E se eu precisar de grana eu vou roubar, eu mato o Ei, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E se eu precisar de grana eu vou roubar, eu mato o Ei, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? É isso mesmo, meu parceiro aqui eu não descanso Até porque... Ninguém é canso Até porque meu parceiro eu não descanso É o Caio, o filho e o primo do intercâmbio O filho do intercâmbio é a idade do rapper faz filho do Espírito Santo Falando só, não é santidade, mas é o mais antigo e traz a maior realidade É claro meu mano que eu já te explico Pode até ser santo, mas de santo eu não deixo o seu espírito Tu não, cê sabe eu vou explicar É que é câmbio, é câmbio e aí de rima que nós vai trocar Então cê tem que entender, essa é a verdade Compreendi, não sou parceiro, tenho qualidade Parceria, essa é a vitória Fazendo hip hop e fazendo a nossa história Sabe que eu vou chegando agora true E com certeza com você meu mano logo eu faço assassinato Só que você ficou sem 10 anos sem rimar Cê tá parecendo um robô, tá meio travado É intercâmbio, só que aqui eu tiro seu espaço Jogando na Itália eu sou intercambiaço Cê vai morrer porque seu frital é escasso Te matando com rio e troco, então é cambiaço Não, não é cambiaço, e sem maldade parça Se o assunto é carro, você só é braço Então cabe o cabaço, então já sai batado Não farsa sem maldade, aqui é verso engatilado Mas é braço forte, não mão amiga Pois se for passar campo, chama cá e me liga Já que vocês tentam no motão, mas não se acha Já que é câmbio, nós tá passando mais uma marcha Não é cambiaço, truta, o verso consome Não sou superior, não é truta, mas de aço aqui sou homem Entendeu? Agora na levada lírico é homem de aço Não é meu truco e você é o homem de lata Só você perde aqui nessa sessão Se você é superman, vai se pitonita na situação Pra matar você que é um vacilão Que não faz rap e não viaja na situação Sabe que eu vou chegando, eu vou improvisando Cê fala de aço e ferro, sua rima aqui tá zoando Só que cê não entende, né meu mano Eu pego, derreto essa porra e faço uma corrente que tá faltando Homem de lata no ioi, cê sabe que é no instrumental O coração que cê procura é só em rede social Por isso, daqui você sai puto Se eu sou homem de lata, eu te mato Cê vai ser homem de luto Aê, barulho pra batalha Barulho pra quem curteu a Silvia, Gigão, Zica e Lirico Duas vida, Paulo e Big Mike Boa! 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 Boa!